Humm, eles marcaram a nossa vida, nossa história, quantas foram as novelas, os filmes, os seriados. Pois é, nesse vídeo a gente vai matar a saudade de 25 atores e atrizes da TV Globo que infelizmente partiram em 2022. Mas curte, comenta, compartilha, blog social com saudade começando. Oi gente, curte o vídeo, dá uma força para o nosso canal. Vamos relembrar então os atores da TV Globo que partiram em 2022 começando por Batoré que faleceu em janeiro, dia 10, aos 61 anos, vítima de câncer. Na Globo, seu último trabalho foi a novela Velho Chico de 2017 e quanta saudade dele na praça é nossa. Françoise Furton, de Estúpido Cupido, de Tieta, de tantas novelas, tantas histórias. Ela que além da Globo trabalhou em outros canais e também fez muitos musicais. Faleceu vítima de câncer aos 64 anos em 16 de janeiro de 2022 para nossa tristeza e saudade. Ela, Tereza Maio, foi uma musa dos anos 1960, 70, 80, considerada uma das mulheres mais bonitas da TV brasileira. Mulheres ao Mar foi um filme que ela fez com Giovanna Tonnelli, um dos seus últimos trabalhos. Faleceu aos 88 anos, também vítima de câncer em janeiro. Olha só, uma das vozes mais importantes da TV brasileira. Ele que foi ator, dublador, a voz do Wolverine. Isaac Bardavir faleceu aos 88 anos em 1º de fevereiro. Mas essa voz, a essa voz, a gente vai demorar muito tempo a esquecer. Já o ator, ele que foi um galã dos primeiros anos do SBT. Bruno Barroso, fez várias novelas no canal do Silvio Santos e também atuou em novelas da TV Globo, principalmente nos anos 80. Nos últimos anos, se afastou da TV. Bruno Barroso faleceu vítima de parada cardiorrespiratória aos 67 anos em fevereiro de 2022. Arnaldo Jabô, foi cineasta, foi jornalista, foi comentarista. Também atuou em filmes e fez participações em novelas como celebridade. Ele faleceu aos 81 anos de idade, também vítima de um câncer. Dia 15 de fevereiro foi o dia que a TV ficou mais triste. Tem também nessa história um querido ator, José Carlos Sanches. Ele que brilhou em Pur Amor, ao lado de Suzana Vieira. Fez a novela Que Rei Sou Eu e vários outros trabalhos. Foi encontrado sem vida, dia 16 de fevereiro, aos 67 anos de idade. Muita gente lembra que ele era um ator super talentoso. Já Dijane Machado, foi uma atriz que brilhou. Uma das musas da TV brasileira na primeira versão da Grande Família da TV Globo, lá dos anos 1960 e 70. Ela tinha se afastado da TV e dos trabalhos, faleceu aos 70 anos de idade e em 23 de janeiro. Tinha uma atriz e dubladora. Atuou em novelas da Globo, principalmente. E era a voz da Dona Clotilde, a bruxa do 71, lá do SPT, do seriado Chaves do SPT e do Multishow. Isaura Gomes tinha 83 anos e faleceu dia 9 de abril. Mas sua voz e seu talento a gente vai demorar a esquecer. Bom, Suzana Fahine foi uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Ela fez muitas novelas por mais de cinco décadas. Suzana faleceu aos 89 anos dia 25 de abril, vítima de Alzheimer. Nós ficamos tristes e com saudade. Saudade, claro que todo mundo tem eu e você de Milton Gonçalves, um dos maiores gênios da história da TV brasileira. Ele que também foi produtor, diretor de teatro, diretor de TV. Faleceu aos 89 anos dia 30 de maio, o dia que a TV ficou completamente de luto. Mas a gente chega também a uma musa dos anos 70 e 80 da TV brasileira. Ela que fez O Tempo de Amar na TV Globo e várias participações em novelas do SPT e da Record. Nélia tinha 73 anos quando faleceu em 4 de junho de 2022. A nossa lista segue, mas eu te peço, curte o vídeo, dá uma força para o nosso canal. Vamos relembrar o galã e ator Rubens Caribert, vítima de câncer, 56 anos. Ele que brilhou na Netflix, brilhou em Fera Radical da TV Globo, Anos Rebeldes e várias outras histórias. Faleceu vítima de câncer dia 5 de junho de 2022, um domingo triste. Maria Lúcia Down foi também uma musa e uma das atrizes principais do Brasil, principalmente nos anos 1970 e 80. Ela tinha 80 anos quando partiu vítima de parada cardiorrespiratória, dia 16 de junho de 2022. Mas seu sorriso com certeza será lembrado por muito tempo. A apresentadora, a atriz, fez tanta coisa desde a primeira década da TV brasileira. Ilka Soares era, por que não, uma atriz fabulosa. 89 anos de idade, de muito trabalho, de muita beleza. Ela que também foi modelo, partiu dia 18 de junho. Marilu Bueno era atriz, humorista, comediante. Fez novela em quase todos os canais. Na Globo, então, quanta saudade, haja coração e muitos outros sucessos, como o Sassari Kando. Ela tinha 82 anos quando partiu dia 22 de junho de 2022. Já Danusa Leão foi jornalista, foi colunista e participou de várias novelas e filmes. Novelas da Globo e filmes que fizeram sucesso no cinema. Ela gostava de fazer de tudo um pouco para a cultura. Tinha 88 anos quando faleceu dia 22 de junho. Nessa lista, Geninha Rosa Borges. 100 anos de vida. Fez da Cor do Pecado, Que Rei Sou Eu, Vamp. Mas ela gostava mesmo, era do teatro. E se tornou a maior dama do teatro pernambucano. Tinha 100 anos de idade, quando faleceu em 23 de junho de 2022. Já Bia Gemmel fez poucas novelas e atuou mais no teatro. Fez O Salvador da Pátria, Fera Ferida, Tieta e várias outras novelas na Globo. E também em outros canais. Muita gente foi pega de surpresa quando ela faleceu aos 59 anos de idade. Vítima de parada cardiorrespiratória em junho. Nádia Carvalho, bom, foi dubladora do filme Os Incríveis. Fez a escolinha do professor Raimundo. Atuou em várias novelas e tinha 67 anos. A dubladora e atriz deixou o país mais triste. Dia 11 de junho, mas o seu sorriso vai ficar. Maria Fernanda Meireles era considerada uma musa do cinema brasileiro. Fez poucas novelas, mas em compensação até hoje é lembrada. Tinha 93 anos, já tinha se afastado da TV por um bom tempo. Quando partiu, em 30 de junho, muita gente ficou na saudade e reconhecendo o seu grande talento. Jô Soares era apresentador, ator, diretor, comunicador, humorista de tudo um pouco. Fez participações em várias novelas, atuou no SPT e na Globo. Jô tinha 84 anos quando partiu e deixou o país inteiro triste. Dia 5 de agosto de 2022. Já ela, Cláudia Gimenez, do Sair de Pacho, de tantas novelas, A Gê Coração e vários sucessos que você pode me ajudar a ir citar. Que novela você gostou da Cláudia Gimenez? 63 anos, vítima de parada cardiorrespiratória, dia 20 de agosto. Campo triste mesmo, sábado triste. Mauro César Camargo fez novelas como Terra Nostra, Super Max. Era um ator coadjuvante, querido, dentro e fora da Globo. Ele tinha 75 anos quando faleceu, dia 10 de outubro de 2022. Nessa lista, claro que a gente tem atrizes e atores que fizeram muito sucesso no teatro e que, vez ou outra, apareciam na Globo. Lisete Negreiros era, sim, uma grande dama do teatro de São Paulo. Fez várias novelas na Globo, no SBT, na Manchete e na Record. Tinha 81 anos quando partiu em 16 de novembro. E aí, gostou da lista? Então curte, curte agora, comenta, compartilha que novelas esses atores marcaram na sua vida. Deixa seu recado, bloco social, um beijão, tchau, tchau.